Olá, como vai? Seja bem-vindo ao Só Ideias Legais. Olha só, nós estamos cada vez mais procurando formas de levar a natureza para dentro de casa. E uma das mais ideias legais é o bonsai. Essas pequenas árvores são muito diferentes, tem um visual muito único e podem ser bem mais fáceis de cuidar do que você imagina. Antes de mais nada, para responder o que é uma planta bonsai, é importante dizer que o bonsai não é uma planta específica, mas uma técnica de cultivo de árvores em vasos de planta pequenos. E o que representa um bonsai? O bonsai é uma arte de origem japonesa que significa árvore na bandeja ou árvore no vaso. A técnica consiste no cultivo de miniaturizar plantas sem perder a característica original de cada espécie, ou seja, diferentes flores e frutos podem ser cultivados em forma de bonsai. A princípio, qualquer árvore pode ser adaptada e se tornar um bonsai, por isso existem até mesmo espécies de bonsai de frutas e flores. Sim, é isso mesmo, um bonsai de amora ou um bonsai de jaboticaba, por exemplo. Elas também dão fruta, sim, pois é uma réplica perfeita da árvore grande e, portanto, mantém suas características naturais. E como surgiu o bonsai? A primeira menção a uma técnica de cultivo de árvores em miniatura foi na China e é bem antiga. Há quem diga que no século III a.C. Porém, foram os japoneses que aprimoraram a técnica e a nomearam de bonsai. Aliás, o bonsai era considerado algo típico de classes mais ricas, mas com o tempo se popularizou. Hoje é comum encontrar bonsai por aí, seja em casas ou mesmo em espaços comerciais. Como ocupa pouco espaço, o bonsai pode ser encaixado em qualquer cantinho. E se você souber como cuidar de bonsai e usar as ferramentas de jardinagem corretas ele pode durar muitos anos. Na China e no Japão existem exemplares com mais de mil anos de idade. E se você é iniciante nessa técnica, a melhor planta para fazer bonsai é o ficus. Isso porque o ficus é tolerante à baixa umidade e muito resistente. E aí, ficou inspirado com essa técnica? Se você gostou do vídeo de hoje, deixe um comentário aqui embaixo. Se você já pratica esta técnica, deixe aqui o seu like no vídeo e compartilhe conosco a sua experiência. Até o nosso próximo encontro com mais ideias legais. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus